E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo de streaming, só pra mais um vídeo de fãs de jogo de hoje. Junto com o dragão. Galera, esse jogador é o seguinte, a gente tem que se mover pra não morrer. E a gente escolhe alguns minigames agora, para sobrevivermos as batalhas récordas. Na verdade, hoje eu sou apenas uma batatinha. Uma batatinha não, uma torradinha. Uma torradinha, uma pequenininha. Só uma torradinha com manteiguinha. Ok galera, tem vários minigames, vamos ver qual é o primeiro minigame que ganha a maioria dos minigames. Acontece o GameCase. É algo espetacular, né? Morre. Ok, você bata quente. O que acontece? Quente, vai bata quente quente. Você é mó bonitinho, mano. É só uma torradinha. Uma torradinha que vai morrer com a bombinha. Ah, se eu não vou. Ai, vou, vou, vou sim. Passou pra mim. Ai, pegou de volta. Não, não, não. Sai! Tome de Deus! Ficou com ela. Ai, passou pro cara. Nossa, não falou. Hum, pera aí. Você me explodiu junto. Ah, você tá de time. Eu tô de time. Por que eu fui de time? Que relatório. Tá, não entendi. Mas tudo bem, eu tô de time. Tá de time, mas eu explodi junto. Essa é uma torradinha fofinha. Por que eu tô de time, mano? Eu não sei. Tudo bem, galera. É pra equilibrar. Porque a minha coisa é muito boa. Entendeu? Olha, Jay. Olha o meu bracinho movendo. Olha pra mim. O meu bracinho movendo. Ô, daorinha, hein? Olha o meu bracinho. Vamos criar atletas agora, bora? Bora, bora, bora. Tem mais um, vem. Ai! Não criou bem. Eita! Quase você mandava ali, hein? Parece que eu mandei mesmo. Mandei o que eu sei, né? Toma! Toma! Meu, ela matou o cara do meu time, mano. Você vai ganhar. Não vou. Vai, pula em cima dele. Só empurra dele. Eu vou morrer, se eu for. Ele também vai. Se eu for, eu morro. Que eu ganho. Amém. Mota súbita. Como que funciona isso? Tá perdendo vida, os dois. Eu vou morrer! Empate. Eu prefiro o peneiro do que morrer a vida. Pesce e o chapéu. Ok. Caraca, eu tô em time. Eu não sei por que eu tô em time. É um sinal. Se eu tô em time, é pra tá em time. Cadê o chapéu? Eu achei! Eu achei o papel, mas eu não consigo pegar porque eu sou porra! Na real, ninguém consegue pegar aquele chapéu. Meu Deus, velho. Alguém vai pegar. Vamos, vai pra cá. Não, João. Devolve o meu papel. Deu? Deu. Mentira! Você ficou, tipo, dez... Dois segundos com ele. Eu fiquei, o quê? Um e não tem... Nossa, que roubo. Eu e o meu papel. Tá errado, assim. O que importa é o meu bracinho... Não, João. Ai. Verdinho! 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 Não, pera. Verdinho! Verdinho! Passou! Rosinha! Rosinha! Verdinho! Verdinho! Rosinha! Rosinha, por favor! Por favor, Rosinha! Eu vou perder isso aqui em dupla! Eu tô em dupla, mano. Ok, chão bricalhão. Como é que você... Ok. Vou morrer. Eu morri já. Rosinha! Morreu, Rosinha! Ganhei! Ganhei! Não, toda vez que você joga comigo, você joga de time, né? Não, o último vídeo não foi. Difícil jogar comigo sozinho. O último vídeo não foi. Ei! Não, não. Tô falando que tá do Alvinho, lembra? Não lembro, não. Ah, naquele vídeo lá que você perdeu feio? Aqui eu não vou ganhar, não. Não tem como, não. Porque você tá em time. Não tem, tem sim. Tem como, não. Ah, galera, tudo bem. Então eu ganhei. Obrigado. Caralho, galera, você vai ganhar? Quase. Quase, hein, galera? Ele tá em time. Quase, quase. Ele está em time. Estou orgulhoso de que eu não estou em time, entendeu? Quase, galera. Ou ainda bem que... Opa, comi o meu doce. Vocês são... Comi o meu também. Eu tô com a coroinha de primeiro lugar. Ok, morreu, Rosa. Cadê eu? Vocês não sabem nem onde você tá. Ali. Ok. Ok, eu morri. Oficial. Ai. Ai, saí do mundo. Peguei o meu. Tô nem aí, vai. Ai, não. Matou o meu amiguinho. Robertinho. Não, na hora dele morrer, né? Não, não. Amuquês, amuquês. A dragoa. Não, boa. Torradinha gotosa. Drago. Ai, vamos lá. Ah, isso aqui é bom. Essa é uma torradinha, mamãe. É, é um dragãozinho, mamãe. Essa é uma torradinha. Mãe. Boa, mamãe. Boa. Tava quase morrendo ali, eu vim. Tava não. Tava tranquilo, a gente tinha uns 4 segundos aí, Vitória. Muito tempo. Mata quem? Passou pra ela. Ele vai matar todo mundo, velho. Eu tô até vendo. Você matou, Robertinho. Tava, 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 tava. Valeu. Pou. Nossa. Amuquês de dragãozinha. Que é, amuquês de torradinha? Persiga o chapéu. Ok. Da última vez que teve o chapéu, deu ruim aqui. Olha o banco atrás de time. Valeu. Ai, valeu, perdinho. Valeu. Pega o dragão. Não, pelo amor de Deus, você não merece ganhar, porque você tá de time, velho. Eu merece ganhar de toda forma, porque se colocaram eu de time, é porque eu merece ganhar. Não, você não merece, porque você tá de time. O cara do meu time nem pegou o chapéu. Não fala a verdade. Pegou sim. Nem pegou. Nem pegou nenhum outro. Pegou sim. Mas nem contou. Mas nem contou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Mas nem contou direito. Vai, não contou nada. Quem mais ganhou o meu ponto mesmo foi eu, quem? Vai, já li, ó. Foi o cara do meu time? Não, foi tudo com a batata mesmo. Não conta. Não conta. Já perdeu. Você não vale. Ele tá desclassificado porque ele sai de time. É muito choro, mano. Está desclassificado porque ele sai de time. Fazer o quê? Fazer o quê? Se você não sabe jogar, olha aí. É muito... O que é isso, galera? É um choro internacional, mano. Pelo menos eu sou honesto. Eu não tenho culpa se o jogo botou. A questão é de honestidade. Tá. A questão é apenas de honestidade. Se você tivesse, eu fico ali acalado. Você tem? Ah, tá. Aí. Ah, tá. Você tem? Não tenho honestidade nenhuma. Mano. Boa vezinho. É o quê que você falou? Não, boa vezinho. Tá, eu quero ser meu amigo ali. Ah, tá. Aqui é o dos dois. Ok, já perdi. Eu tô muito longe. Perdi, perdi. Vai, perdinho. Pega lá, perdinho. Não, sai da minha cabeça, velho. É uma música, sabe? Quando você começa a ouvir aquela música viciante. Sai da minha cabeça a música. Peguei. Será que ele está desclassificado? Que ele está de time. Você trouxe para mim ou para o Rosa ainda não? Não, eu trouxe para a minha vida na real. Não sou obrigado. Ei, o cara passou para mim, mano. O cara deu time. Que facilidade. Eu estou de passar por aqui. Vem cá, vou. Não, me deixa em paz. Vem cá, vou. Não faz com ele. Passei para o cara. Eu desviei muito linda. Lembrando que ele não vale para ele estar de time. Quando você tomou? Quando você tomou? Ai, tá complicado isso. Alguém pega o chapéu direito. O Vecho já pegou. O Vecho já pegou. Boa, galera. O Vecho está ganhando. O que está acontecendo, mano? Está ficando difícil. Está ficando difícil. Quase ganhando. Está ficando feliz ali? Quase ganhando. Pode ser ali para mim. Quase ganhando. É, claro. De time. E agora vai ganhar mesmo, né? Amo, o que? Ele está tristinha? Ela é a amiga do Jotinha? Não, sai de cima de mim, verde burro. Caraca, mano. Está chegando o cara aqui, mano. Estou. Vamos fazer um. Ganhando. Boa. Val, desclassificado, pessoal. Você escolhe o vencedor. É o amarelo ou o rosa. Ele está desclassificado porque ele está no time. Final. Ai, galera. Ah, bom. Achei bem tranquilo que era verdade esse jogo. Eu acho que se pegasse meus pontos de vida, isso ainda ganhava. Mas, galera, espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostou do seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. Porque eu estava muito gostando desse vídeo, galera. Então, é isso. Estou sentando o jogo já. É isso, galera. Valeu, beijos e até mais. Fui.